Querido irmão, querida irmã, com alegria nos unimos novamente nessa prece, nessa reflexão. Hoje é dia 2 de junho, estamos unidos pedindo, clamando, fica conosco Senhor, fica comigo, fica em nosso coração, fica em nossa casa. Com alegria te acolho, você que reza conosco, que vem para refletir conosco, que a graça de Deus te alcance, onde quer que você se encontre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quero ser limpo. Aconteceu que, estando em uma daquelas cidades, um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, veio até ele e, lançando-se com o rosto em terra, o adorou. O homem suplicava, postos de joelho, rogo-lhe, dizendo, Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a sua mão e, tocando-o, disse, quero, fica limpo. E, tendo dito isso, desapareceu dele a lepra e ele ficou limpo. Todos nós temos a lepra do pecado. Infelizmente, querido irmão, todos nós somos manchados. Somos, talvez, mais hediondos aos olhos dos anjos do que os mais chagados leprosos. O que devemos fazer, como aquele homem infeliz do Evangelho, precisamos procurar Jesus. Precisamos ir ao encontro de Jesus. Precisamos achá-lo, para que ele seja misericordioso conosco. Querido irmão, nas nossas enfermidades, nas nossas debilidades, nas nossas mazelas, nos nossos limites, em nossas faltas, nada nos é mais necessário que esse encontro com Jesus. Encontro com Jesus que cura, encontro com Jesus que salva, encontro com Jesus que liberta, encontro com Jesus que renova o nosso viver, a nossa história. Nessa manhã, eu te convido, deseja e se esforce. Você precisa muito, você precisa muito desse encontro com Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Deixe que a graça de Deus, deixe que a misericórdia de Deus te envolva agora, querido irmão, e ouça a resposta de Jesus a nós, que somos pecadores. Quero, filho, quero, filha. Fica limpo, fica curado. Eu quero. Não é preciso, querido irmão, mais que um pouco de humildade para que a graça de Deus nos visite. Deixa, querido irmão, deixe que o Espírito Divino te ajude a ver as suas lepras, as suas feridas. Permita que a graça de Deus te alcance. Onde quer que você esteja. Senhor, diz o leproso, se queres, se queres, pode curar-me. Querido irmão, você duvida que Deus Todo-Poderoso, misericordioso, amoroso, o teu único bem, você duvida que Deus quer o seu bem? Pensa nisso. Que Deus te abençoe nesse dia, 2 de junho, que a graça de Deus seja a certeza do seu coração. Deus nunca nos faltará. Senhor, te abençoe pela intercessão de Santa Rita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.